Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Madiluna Artesã. Hoje, eu quero mostrar pra vocês um trabalhinho que eu fiz, vocês vão amar. Eu amei! Vamos ao passo a passo? Nós vamos precisar de um frasco do Ariel, que tenha mais ou menos esse formato, limpo e seco. Com uma caneta, riscamos desta forma aqui, pra que possamos formar o tipo de sapatinho que queremos. Gente, mas tenham muito cuidado, viu? Você pode cortar com a faca, ou com o estilete, ou com uma tesoura, com o que você achar melhor, tá bom? Porém, tomem muito cuidado, porque é perigo cortar a mão, tá? Cortar o dedo, tá bom? Muitas vezes, algumas crianças ajudam o papai e a mamãe a fazer o artesanato. Neste caso, sempre deixe pra uma pessoa que tenha mais habilidade pra cortar a embalagem, tá bom? Agora, eu vou cortar aqui embaixo. Corto também, a parte do salto. E o nosso sapatinho, depois de cortado, ficou desta forma. Com o estilete, eu vou recortando os lugares que estão irregulares. Com o ferro quente, eu vou colocar o nosso sapatinho, pra que possa igualar esse fundo, e ele ficar certinho ao colocar de pé, não ficar pendendo pra um lado e pro outro. Lembrando, que você pode fazer esse procedimento com uma panela velha, que você não usa mais, você esquenta ela no fogo e faz da mesma forma que eu estou fazendo agora. No meu caso, eu estou usando o ferro quente, porque esse ferro, eu já utilizo somente para fazer os trabalhinhos de artesanato. Novamente, lembrando, gente, que crianças não devem fazer essa parte do artesanato, tá bom? Sempre é um adulto. Pinto todo o sapatinho por dentro e por fora. Em seguida, eu vou deixar secar e retorno pra gente continuar com o nosso trabalhinho. Agora que ele já está sequinho, eu vou recortar um plástico duro no tamanho do fundo do sapatinho. Pra servir de base, pra que eu possa colocar o EVA. Com a cola quente, eu colo primeiro o colar. O plástico no fundo do sapatinho, pra depois fazer a mesma coisa com o EVA. Passei a cola quente e agora eu vou fixá-lo aqui no fundo do sapatinho do lado de dentro. Com o EVA preto e cola quente, eu estou fazendo, ou seja, colando aqui no fundo do nosso sapatinho, fazendo o solado dele. Colo também no saltinho e em seguida, com a tesoura, eu recorto todas as sobras. Com o sapatinho todo montado, eu agora estou colando pérolas, pra dar um charme todo especial a ele. Colo aqui embaixo, e também aqui em cima. Olhando para ele, eu vou descobrindo onde eu quero fazer os detalhes com as pérolas. Colo aqui embaixo, e também aqui embaixo. Colo aqui embaixo, e também aqui embaixo. Para dar um detalhe a mais, eu colei um lacinho preto aqui. Gente, eu achei que ficou muito fofo. E o que é mais importante, a matéria-prima deste sapatinho iria para o lixo. E reutilizando esse vasilhame de plástico, você pode fazer pra você mesmo, pode fazer pra dar de presente a uma amiga. Olha como ficou o meigo, nosso sapatinho suporte de celular. Então, gente, vocês gostaram? Se gostaram, deixa um like. Se não estão inscritos, inscrevam-se no meu canal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigada a todos. Beijo!